Em André Quissé, no município de Presidente Olegário, diversas famílias se reuniram para a festa de Nossa Senhora da Abadia, celebrada hoje. Vamos saber como foram as comemorações em Minas Gerais ao vivo com o repórter Matheus Alves. Boa noite, Matheus! Viva Nossa Senhora da Abadia de André Quissé! Isso é André Quissé! É Nossa Senhora da Abadia de André Quissé! É o encerramento da festa! O povo do Alto Paranaíba, do Noroeste Mineiro, está aqui no Santuário de Nossa Senhora da Abadia de André Quissé para agradecer, para render graças a Deus. Boa noite, Iara! Boa noite, Reinaldo! A emoção aqui é muito grande! São milhares de pessoas aqui em frente ao Santuário de Nossa Senhora da Abadia, rendendo graças à Mãe de Jesus, Padre Marino. O que falar desta Romaria 2023? Boa noite! Boa noite! Boa noite a você que nos acompanha pelo Brasil, com mais cinco países, mundo afora. É uma fonte de bênçãos de graças. Quantos desejavam estar aqui? Infelizmente, não estão, mas nós estamos aqui. Com o coração, entregue a Deus, entregue a Nossa Senhora, para dar o nosso testemunho de fé. Para louvar a Deus, para pedir as suas bênçãos, pela poderosa intercessão da Virgem da Assunção, da Virgem da Abadia de André Quissé. E é isso, olha, você percebeu que eu estou com dois microfones, porque aqui nas caixas nós estamos também falando para você pela TV Canção Nova, mas também nas caixas de som aqui do Santuário. Padre Marino, muitas bênçãos derramadas sobre todo este povo e sobre todo o Brasil, através da TV Canção Nova. Inumeráveis, incontáveis, quem somos nós para chegar ao alcance dessas bênçãos, dessas graças. Aqui nós recebemos romeiros e romeiros, devotos e mais devotos de Nossa Senhora da Abadia, do Brasil inteiro. Nesses nove dias, dez dias hoje, de Romaria e André Quissé, presidente Olegário. E dentre esses vários testemunhos, nós temos mais um, um testemunho que emociona. Acompanhe. Por que o senhor acha assim que o povo vem tanto aqui em André Quissé, mesmo que seja estrada de terra, essa poeira, sequidão toda, mas vem venerar a Virgem? Toda a boa vontade, é o milagre da Santa, que traz todo o povo que vem aqui. O senhor tem graça com ela? Tem graça, com ela, contada de tudo com ela, que já me salvou a minha vida por muitas vezes. O senhor se emociona por gratidão, né? Por gratidão, porque eu tive acidente, tive de morrer, óbvio, eu teve de morrer duas pessoas no acidente e eu não tomei um ranhão. Nada, nada, a Nossa Senhora da Abadia que me salvou. Centenas de outros testemunhos também estarão em um repórter Canção Nova especial sobre a romaria de Nossa Senhora da Abadia de André Quissé. Em breve nós iremos divulgar na nossa programação. E é claro, quero agradecer você que nos acompanhou e você aqui de André Quissé, que esteve junto conosco todo este tempo. Diversos sócios da Canção Nova vieram até nós, nos cumprimentaram. Este é o legado de Mons. Jonas Abib. Padre, muito obrigado por nos convidar e permitir que pudéssemos mostrar a romaria da Abadia. Alegria é nossa em recebê-los aqui, receber a TV Canção Nova e todo o seu sistema de evangelização pelo Brasil afora. E Deus abençoe a todos. Tem mais um viva? Ah, com certeza. Viva Nossa Senhora da Abadia! Viva! E para encerrar o Jornal de hoje, a seguir tem uma matéria produzida pelo Jean César, nosso colega, que está no ar agora. Jean. O som do carro de boi se mistura com o soar dos sinos. Na simplicidade do povo, o sagrado é reverenciado. Celebração que faz até os anjos se alegrarem. Aos 84 anos, Dona Maria caminha dois dias pela fé na Virgem Maria. São 57 anos de peregrinação, até o santuário dedicado à Nossa Senhora da Abadia. O dia de Nossa Senhora da Abadia é comemorado com alegria e diversas celebrações na comunidade de André Quissé, no município de Presidente Olegário. O desejo de estar na presença de Cristo é uma realidade entre as crianças, que participaram da coroação, da imagem da Mãe de Jesus. Não tem como aproximar de Jesus, se não aproximar da Mãe que é Maria, que foi através dela, que deu o Filho de Jesus para a nossa salvação. Então ela também é uma medianeira da graça de Deus. Os devotos têm diversos motivos para agradecer a Mãe de Deus, como os 135 anos da chegada da imagem de Nossa Senhora da Abadia, a Presidente Olegário e a elevação da capela a santuário. Além disso, cada fiel traz no coração intenções particulares. Olhos voltados à Mãe. Cada lágrima transborda gratidão pelas graças alcançadas. Minha filha, como se diz assim, deu um susto na gente, né? Aí começou a sair sangue no nariz, a vomitar sangue. Então, tipo assim, e quando ela acordou, ela só falou assim, mamãe, eu vi ele, ele me curou. Cada fiel traz suas intenções no coração. Em alguns casos, os joelhos tocam o chão para chegar até a Senhora da Abadia. Aos pés da mãe, as palavras do papel expressam gratidão. Há seis anos na luta com a neurite ótica recorrente, inflamação no nervo óptico, cheguei nos pés dela e falei, mãe, eu não sei mais o que fazer, para onde ir, quem procurar, né? Nós já tínhamos lutado muito. Coloquei nas mãos dela. E após um ano, eu recuperei a visão, grande parte, quase total, não tive mais inflamações no nervo e hoje eu estou bem. E há quase 15 anos eu venho todo ano para agradecer.